Foram quatro cursos de qualificações profissionais aqui em Altaraguai, onde nós geramos 80 inscrições e tivemos o êxito aí de 55 concluintes, ou seja, 55 alunos que receberam o seu certificado, que estão aptos a entrar no mercado de trabalho, a trabalharem dentro dos perfis que foram propostos. E aqui agradecer aos professores, a todo o Senai, ao Governo do Estado, na parceria do programa Ser Família Capacita, junto com a Prefeitura Municipal de Altaraguai e o Senai, que vem desenvolvendo esse trabalho aqui na nossa região. E tivemos a conclusão dos cursos de operador de computador e também de instalador e reparador de rede de computadores, onde cada um desses cursos formaram 13 pessoas. Nós tivemos também o curso de construtor de alvenaria, ou seja, o pedreiro, ali foram concluintes nove profissionais. E agora, com muito êxito, o curso de almoxarif, que começou com 20 e também concluiu com 20. Deixar aqui o nosso abraço à professora Rafaela, que foi uma grande parceira, uma grande amiga, e dizer que nós estamos aqui à disposição, com cursos abertos, agora para soldador e também para desenhista técnico em edificações. Então, você que tem interesse em fazer a inscrição desse curso, pode estar indo até o Senai, que nós estamos atendendo. Pode ir com a identidade, CPF, comprovando o endereço, que nós estaremos efetuando a sua inscrição. E para a gente é um motivo de muita alegria sempre formar cidadãos para que possam estar servindo a nossa população e região. E aqui falando também com relação a vagas de emprego, o CINE está oferecendo nesta semana? Sim, o Sistema Nacional de Emprego, hoje dia 30, está com aproximadamente 45 vagas abertas dentro do sistema para todo o nosso comércio local, algumas vagas para a indústria. Nós temos, por exemplo, vaga de auxiliar administrativo para PCD, pessoa com deficiência lá no setor industrial. Nós temos também vagas como atendente de lanchonete, qualificadora, cozinheira, auxiliar de cozinha, operador de caixa, enfim. São diversas oportunidades, servente, pedreiro, que está ali para você que está no dia a dia precisando de trabalhar. E como que faz para concorrer a essas vagas? Você pode estar indo no endereço rua Antônio Maris Favio, 366, no centro de Altaraguaia, abaixo ali da creche municipal, então, e você pode estar indo segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e da 1h às 5h da tarde. Lembrando que dia 1º de maio será feriado, não haverá atendimento, mas no dia 2 haverá atendimento normalmente. Tchau. 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 Tchau.